Agora nós vamos para a minha adolescência, lá para os meus 15, 16 anos, que eu já conhecia muitos perfumes, já amava os perfumes, mas um me chamou muito a atenção. Por quê? Porque todas as meninas daquela época, que faziam 15 anos, ganharam esse perfume de presente, né? Sou eu que não ganhei, porque eu não tinha festa de 15 anos, né? Tudo bem, não era pra ser. Mas eu tenho essa recordação de várias amigas minhas, da mesma idade, que faziam aniversário e ganhavam esse perfume, e eu ficava enlouquecida, porque tudo cheirava a esse perfume. Eu estou falando de Gabriela Sabatini, né, amores? Tenho certeza que muitas pessoas que têm a minha idade, mais de 30, 35 anos, com certeza vão se lembrar desse perfume icônico. Do ano de 1989, mas eu o conheci bem mais pra frente, tá? Gente, aqui tá outro perfume que eu tenho certeza que não é uma fragrância que agrada com facilidade, mas que naquela época todas as jovens cheiravam, né? Se perfumavam com esse perfume. E eu vou agora para as minhas costas, peraçóis. Ai, que cheiro delicioso! Cheiro de recordação. Gente, olha, é um perfume aldeítico, tá bom? Ele é bem ardido de saída, com aquela sensação metálica, sabonetada, muito típica dos anos 90, né? Mais dos anos 80, eu diria, dos anos 90, não, dos anos 80. Só que Gabriela Sabatini tem algumas notas frutadas, junto com essa sensação aldeídica de saída. E Gabriela Sabatini é um perfume de muitas flores brancas. Contudo, a flor que eu mais sinto aqui é o jasmin. Um jasmin que quase me lembra o jasmin do Alien, de Milcler, sabe, gente? Aquele jasmin que é um pouco mais amargo, não é? Aquele jasmin tão cremoso, um jasmin solar, bem aparente, quase frutado mesmo, né? E Gabriela Sabatini tem esse fundo adocicado também, com resinas adocicadas, mas também com um toque de baunilha. E aí, gente, todas as menininhas de 15 anos usaram esse perfume, né, amor? Menos eu. E aí começaram a surgir aqueles inspirados da Contém um Grama. E eu lembro que eu comprei um inspirado da Contém um Grama no Gabriela Sabatini, do Gabriela Sabatini. E aí fiquei maravilhosa, mas feliz, né, gente? Perfumadíssima. Só que a minha memória olfativa é com o Gabriela. Porque eu lembro do frasco, eu lembro dos momentos, eu lembro da minha adolescência. Eu lembro das minhas amigas que exalavam Gabriela Sabatini por todos os lugares. E eu fiquei apaixonada por esse perfume. E hoje eu tenho, né, gente? Tenho esse aqui pequenininho, que é o meu de bolsa. Tenho o grande também, que eu guardo de recordação. Não é um perfume que eu uso muito, mas ontem, por exemplo, antes de dormir, eu passei meu Gabriela Sabatini pra eu reviver toda essa memória olfativa. Então, assim, lá pros meus 15, 16 anos, a minha memória olfativa veio através do Gabriela Sabatini, que foi o perfume, na verdade, que mais mexeu comigo, tá? Aliás, estes aqui são os perfumes que mais mexeram comigo naquela época. Mais um perfume tal, que faz parte da minha vida, uma joia da perfumaria, é o Gabriela Sabatini, de Gabriela Sabatini.